Olá turminha, tudo bem? Eu sou o Luba, sejam bem-vindos a mais uma Gameplay Wow! Dessa vez a gente vai jogar Gris. Esse jogo foi bem sugerido para vocês nos stories aqui do YouTube e nos comentários também. Eu não procurei saber muito sobre o jogo porque a descrição dele na Steam diz o seguinte Gris é uma jovem esperançosa perdida em seu próprio mundo que lida com uma dolorosa experiência. Me parece que o jogo não quer dar tanto spoiler, digamos assim, não sei, porque parece que ele quer que a gente sinta essa experiência. E pelo que eu vi de imagens do jogo, ele parece ser muito bonito, as pessoas têm elogiado muito. Enfim, eu confio em vocês. Esse é o menu do jogo, o que pra mim já é muito diferente e bonito também. Enfim, novo jogo. Então essa é a Gris. Parece aquarela. Não é? Não é? Oh! Parece que é a única coisa que tava... Segurando ela... a mão. Desmoronou Não sei Agora eu vou querer interpretar tudo do jogo Será que ela sofreu alguma perda? Hum Provavelmente Ou um término? Ou alguma coisa que teve um fim? E ela tá caindo bastante A música é muito, muito boa Só pontos positivos até agora Created by Nomada Studio Será que a gente tá... Ok, acho que a gente tá jogando Ok Eu sempre vou pelo outro lado Vocês me conhecem Não dá pra progredir direto Não dá pra ir tipo Ah Fui eu que abaixei Espaço agacha É isso mesmo? Ok No espaço a gente ajoelha O vestido dela perdeu a cor O cabelo era dessa cor? Ok Eu acho que a gente não pode Pular Por enquanto não Vocês sabem como é que eu me sinto com jogos Que a gente não pode pular Sinto Incapaz Só presta atenção no jogo, Luba Ah Eu quero cortar o mínimo possível desse jogo Porque eu sinto que O que é aquilo? Sinto que é um daqueles jogos Que a gente tem que Viver juntos Sabe Sabes Uns pássaros estranhos Parece que eles tão nadando Ao invés de voar Caiu Não fui eu Levanta, amiga Levanta Levanta a coroa Senão a cabeça cai Oh E agora ela é o Naruto Uau Ok E agora a gente pula E aí Apertei espaço Que deserto é esse? Que deserto é esse, brother? Só eu vejo um rosto aqui Esses jogos me deixam aguçados Eu quero Eu quero achar um significado em tudo Ok Ok Suponho que a gente não consegue pular lá em cima Ok Oh Acho que eram inimigos Enemies Mas não são Qual é o objetivo, brother? Eu ainda não sei Isso me deixa agoniado Oh Ruínas Será que isso faz parte do Do negócio que quebrou No começo Opa Uma luz Me guia Me guia, luz Por que estou um pouco perdido? Tipo uma fadinha Hum Mano Enfim Eu acho que é cedo Para tirar conclusões Porque eu quero saber o que que está acontecendo Eu quero Hum Parece um candelabro, bro Ué A gente sobe Ah, ok Entendi A música é Ah Como é que a gente passa agora? Subir aqui a gente não consegue Suponho Conseguimos sim Mais uma luz Ok Ok Fico mais aliviado Tendo esse objetivo De luzes Tem alguma coisa ali no cantinho Ah, entendi Ok Eu acho que a gente precisa de mais uma luz Para construir uma ponte Ok Antes eu ia falar Tem uma ali em cima Hum Mas eu vi uma no canto aqui também Ah, eu ia falar que a música Ela é Ela segue o mesmo O mesmo ritmo Sempre Mas estranhamente Não me soa muito repetitiva O que que está acontecendo ali? Não me coisa Viu? É um daqueles Pássaros bizarros Parece uma raia Voadora? Ok Temos uma pontezinha Uh Genônimo Desculpa Como que eu desço ali? Ok Desceu por mim Obrigado Tudo certo Curti Beleza Beleza Pegar luzes Eu preciso de um norte Para a minha vida Eu preciso de um Objective Mas tudo certo Enfim Hoje eu joguei vários jogos Que a música é sempre a mesma E irrita Mas esse daqui Eu estou em paz Sabe Que sensação estranha Ó a mão Que sensação estranha Em paz Outra mão Mas é uma das nossas Porque a nossa Despedaçou Não foi? Hum Conquista alcançada Vermelho A gente vai colecionar cores É isso? Ok Ok É mais sobre a cor Beleza Porque na hora Parecia que ela Parecia que ela estava sangrando Aí olha só onde é que minha cabeça foi O sofrimento dela Dá cor às coisas Dá vida às coisas Dá Dá Sentido Eu estou indo longe Eu sei Será que a gente consegue subir Naquele do lado? Acho que não Aquele da Da Esquerda Hello Bonita a sua casa Então está faltando as outras cores Certo? Que o resto está preto e branco Só olha a quantidade de luzes Luzinhas ali em cima É um caminho, aliás Uma, duas, três, quatro, cinco Seis Contei seis, eu acho Só um segundo Perdão Ok Vamos lá Vamos para baixo primeiro Pássaros Suponho que a gente possa cair ali de boa Aqui eu já não tenho certeza Ok Por enquanto não Eu vi uma escada aqui embaixo Então está tudo certo Ok Ou não Não tem nada Uma tartaruga? Vocês estão vendo ali? Será que vai formar o desenho de uma tartaruga? Ok Ok Obrigado Gris Por ter um pulo Um pulo Esplêndido Falei puro Pura você é também Ok Pra cima então Hum Já Lubinha Tu vai ficar preso já? Já Ok Eu vou Eu vou me jogar Pro outro lado Lá pra que ela decida Porque é o único lugar Eu acho Provavelmente não precisa Atenção em alguma coisa Aqui tem outro símbolo Parece um sol Só que tem umas coisas que Estão grudadas nele Tipo umas engrenagens Não é? Geronimo Ei Que bonito mano Eu vou me jogar O que é que é esse negócio me seguindo? No começo quando a gente estava descendo eu achei que era o sol Isso aqui parece que a gente está num lugar menos Feliz Menos alegre Seguimos adiante, afinal de contas Se estão vendo essa sombra aqui parece meio estranho aqueles dois pontinhos vermelhos ali Parecem um demoninho Ou não, a gente ignora Ignora que vai embora Ops, não estou mexendo O que está acontecendo? Gris Mentira que essa era só a introdução Jesus Ok Ele tem umas paradas Geométricas e E eu não sei se eu devia ter que ir pro lado, mas tudo bem Ok Adoro o jeito que ela cai Graciosamente Não sei porque que eu sempre venho pelo lado que não é pra vir Ok É só pra ter certeza que não tem nada Tá, perdão Ahn Então essa foi a introdução, beleza Tem umas paradas meio geométricas Ali parecia que estava em Translação Desculpa Eu estou viajando Eu sei Eu sei Esse jogo é uma viagem E eu estou curtindo Pelo menos por enquanto Tiritiritintitiritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Worden nós Agora o negócio está mais Específico Tem umas hélices Opa! Nossa! Oh! 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 E essa cena? Essa cena foi tudo que precisou pra me deixar arrepiado Meu Deus do céu Isso é arte E de novo É muito legal Ops E esses bichinhos? Esses aqui me parecem perigosos Ou não Eu acho que o jogo não tem nenhum tipo de confronto E mais um Eu consigo me proteger em baixo da... Não, ok Eu acho que eu não preciso voltar ali por cima É... ok Que loucura turma E de novo Nossa! Agora eu vou rolar muito Cristo! Tem uma luz ali no meio Tá tudo bem, tá tudo bem Temos uma luz Vocês são a minha luz! Oh! Desculpa! Só fiquei sem falar mesmo Ahn... Aí! Nossa! Eu achei que ele não ia me parar Ok Ok Bora! Por sinal Por sinal só pra contar pra vocês Opa! Tinha um buraquinho ali De luz Mas... A saga que foi pra eu começar a gravar esse jogo Eu tô a uma hora Arrumando as coisas A minha câmera deu problema, eu tive que trocar Eu não conseguia gravar e... Eu não conseguia gravar a câmera e o jogo ao mesmo tempo No computador que tava tudo bugado Tava tudo travando e... Enfim Feliz de tá... De tá certo agora Tô seguro aqui? Hum... Ok Será que duas luzinhas me levam em algum lugar? Eu acho que sim Ali ó Nas duas pontas Beleza Enfim Tô feliz que deu certo E... Queria agradecer a todo mundo que assistiu o último vídeo lá do Resident Evil Eu sei que... Pode ter sido um pouquinho agoniante Ué? Será que ela demorou pra ser baixada dessa vez? Ok Vão minhas luzes, obrigado É tipo... Tá vendo ó Tem uma... Ele tem uma... Uma vibe Não... Não só geométrica... Vibe geométrica... Estranho falar assim Mas tipo... Ele não tem só a questão geométrica Ele... Ele faz esses traços como se fossem traços da constelação, sabem? Você sabe do que eu tô falando, né? Isso é maior e tal Que você liga... As estrelas Basicamente Então tem isso também Uh! Eu ia falar isso, parece uma caveira Sei lá Cristo Quero saber o que é aquele negócio ali Acho que nada, eu não consigo chegar até lá Pois estou bem Mas tem que ter um jeito de chegar... De pegar aquele negócio ali É... Não tem não Não tem não Não tem não Chega! agir Ok Estamos bem Uf! GERÂNIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO Meio rachada, tá vendo? Será que tem alguma coisa a ver? Será que eu preciso de três luzes pra acontecer alguma coisa? Opa! Acho que não adianta eu ficar pulando aqui. É. Enfim, vamos lá. Tá tudo bem, Grace. Tá tudo bem, tá tudo bem. Jesus. Jesus. Ok. Ok. Ok, baby. Let's go. Alright. Hello? Eat me. Eu não aguento mais esses ventos. Vermelho não está sendo uma cor boa. Oh, aconteceu alguma coisa. Ah, ok. A gente chegou no meio. Mantenha cá. Uh, ok. Agora o vento não fere mais nós. E eu acho que... Eu acho que a gente vai ter que... Acho que a gente vai poder voltar de qualquer maneira, né? Eu quero muito fazer isso aqui, ó. E quebrar o treco. E aí? E aí, vento? Your move now, bitch. Be gone! É sério, be gone. Já está aqui há muito tempo. Mais que o normal. Tipo, muito mais que o normal. Por mais que eu goste dessa caixinha e seja... Oh. Não chora, meu amor. Está tudo certo. Vai ficar tudo bem. São as colunas, certo? São as colunas. E ela está sofrendo. Ela está triste. Será que são as colunas? A tristeza que está sustentando alguma coisa? Que são colunas. Certo? Eu deveria ter feito isso. E vou fazer de novo. Por que não? E a gente voltou para o mundo cinza, sem cor. Oh. Toda vez que a gente quebra, aparece mais bicha. Aparece mais bicha. Me diz que eu voo agora. Ah. Mas espera. Eu não explorei tudo lá embaixo, não. Cristo. Onde sou? Quem estou? Eu estou com a leve impressão que eu fiz isso tudo muito rápido. Oh. Que susto, Cristo. Oh, isso que eu tinha visto. Naquela imagem que eu falei que parecia o sol com engrenagem. Ui. Oh. Ok. Só mexer um pouquinho. Ah, a gente pode subir aqui. Beleza. Beleza. A gente pode subir nos outros também. Que eu não conferi, não. Exatamente essa imagem. Exatamente essa imagem. Não. Grease. Não faz isso, minha filha. Que susto que tu me deu. Cristo. Sobe. Gristo. De Grease, entendeu? Ah. Não acredito que eu pensei nisso sozinho. É. Aqui a gente pode subir? Yes. Era isso que eu queria. Amém. Toca aí, turma. De pé. Ai, meu braço. Ai. Eu voltei para o crossfit, sabe? Ai, tá doendo. Desculpa. Nossa, eu já ia me perguntar se ela... Acho que a gente também ia conseguir fazer aquele pulo. Ah, ok. Espera aí. Ok. Espera aí. É porque ele tinha dado uma movimentadinha. Eu achei que ia... Enfim. Hello, darkness. My old friend. Ops. Quebrei. O que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? Nada. Olha o bicho. Não posso machucar eles. Nope. Olha o tamanho desse. O que aconteceu? Ah. Por isso que você é grande, amigo. Para que eu possa pular-me. Amazing. Um negócio super equilibradinho e eu destruindo. Opa. Opa. Ok. É, eu definitivamente preciso de Ou não Ops Perdão, turma Me perdoem, me perdoem, me perdoem Olha essa música, mano Esse jogo tá virando um dos meus favoritos Tipo, muito rápido Espero que tenha um final bom Very cool Uma luz lá em cima Ah, por aqui Não Que susto Ah, a gente pode vir aqui pro baixo Beleza Ok Então tem uns quebra-cabecinhas Boa, Grease Boa, Grease Yes Temos três agora Ó, tem outro treco ali, ó Lá em cima E é claro que a gente vai tentar pegar Que agora a gente é mais esperto Onde sou quem estou? Ok Só subir aqui, ó GG Nem acredito Nem creio Nosso primeiro Bola Só que eu acho que tem uma pegadinha aqui Né? Ou é só a gente subir em cima do treco É, GG GG I'm a genius Será que são easter eggs? Porque se for eu deixei um passar No mínimo Que eu me lembre Ok Agora temos mais luzes Pra ir pro outro lado Obrigado Obrigado Por isso que eu amo vocês, luzes Por que que esses trecos se mexem Só pra eu destruir? Por que que eu destruo Tantas perguntas, poucas respostas Assim como a vida Ó, mais um treco Daquele coisa de vó Vou dizer que não parece aquele Ah não, parece coisa de Barulhinho de Sininho de loja, sabe? Ok Vamos pra esquerda Hum Que que foi, passários? Hum Cabum Ah, boa Um segundo Um segundo Tá acabando a bateria do meu fone Aí Perdão Bem na hora que a música Ficou empolgante O que aconteceu? Ok, tudo certo Perdão 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 Vamos pra cá E agora pra cá? Oh Ainda bem que eu pulei Ah, ia dar de boa Não sei Eu me engajo demais nesses jogos Aí eu acho que Sei lá Ó, mais um daqueles? Hum Parece que temos uma Um puzzle aqui, não é mesmo? Resolvido The mind Is the power Ah Vamos pra esse Consegui Droga Viajei, desculpa Vamos por aqui Tem um lugar pra Direita Outro pra esquerda E mais pra cima Eu acho que tem luzes Pra gente pegar Cristo Gris Que que tu tá fazendo? Tem um ponto no meio Como que eu não vi isso antes? Ok GG Vamos pra aqui primeiro, vai Hum Não dá pra descer? Dá Vamos subir primeiro Passaros Que que é Ah, a luz tá ali Ok Ah Como exatamente a gente vai pegar ela? Isso aqui é um balão Vamos descer Vamos descer Caímos Pra subir Aqui ó Isso aqui vai soltar o balão Top 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 Mano Quanto tempo de jogo Será que tem? Parece bastante Shhh Ok Agora eu preciso descer um pouquinho Mais Mais que isso Ah, ok Eu posso só segurar Beleza Ok, prepara Pula Yes Taca a energia Perdão Ah Eu quero ir lá pra esquerda Agora Mas Como que eu subo nesse balão? Como que eu vou ali pra cima? Hã 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 Eu acho que eu não consigo subir por ali Tentei Pera Karma que a gente descobre Enfim É Eu acho que deve ter umas duas Horas de jogo Se bobear a mais Mas eu tô afim de terminar De fazer tudo num vídeo só Espero que vocês não se importem Se eu descer tudo Ele sobe mais rápido Não sei que diferença faria Ah, ok Eu sei o que tem que fazer Beleza A gente vai descer tudo E aí Eu vou Subir pela torre Go Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Vai, Gris Vai, 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 vai Hã Hã Yes Não Agora não Depois Não acredito Não acredito Eu e minha maninha Hã Hã Por que eu não sei esperar Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast So fast So fast Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Ah, ok Eu sempre me pergunto Tipo Tava me perguntando Que diferença faria Ah, mais um daqueles trecos Dos Ovos de Páscoa Hã Desculpa Enfim Agora eu posso descer por aqui Na real Até mais rápido Wiii Jeronimo Jeronimo Beleza A gente pegou Um easter egg E uma luz desse lado Hã Pode ser que no outro Tenha a mesma coisa Vão para o direito então Tum 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 Tum, tum tum tum, tum turum tum Suponho que a gente possa ir pra cima só quando tiver todas as luzes necessárias Conferem, conferem Aqui ó, não posso ver um treco desse Que ele se mexe quando eu passo Ele tá pedindo pra ser destruído, o que vocês querem que eu faça? Hein? Obrigado Obrigado engrenagem Você é um amor de pessoa Por que você abaixou? Significa que tem alguma coisa lá embaixo? E essa foi a sua dica pra mim? Porque eu acredito que sim Oi amigo Por que eu posso te quebrar amigo? Não sei se tu percebeu, mas Gotta go so fast Gotta go so fast Perdão Perdão Oh Desculpa Tão vendo o que vocês fizeram? Ele ficou chateado Ok, eu achei que dava pra subir nessa Esse treco de Moinho de vento aí Volta aqui Tá tudo bem Eu sou amigo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ok, com licença Ah, era pra isso Ok Viu, você ganhou uma pedrinha nova It's ok Ok, eu quero muito descer Estou indo embora Pode abaixar Pode abaixar Peraí Ela não desliza aqui, né? Não Ok Se ela deslizasse Talvez desce pra descer Mas eu acho que não é pra descer Enfim Desculpa Mania de explorar, não é mesmo? Ok Acredito que agora a gente possa subir Ou sei lá Ops Que bonito Vocês viram que bonito Foram como teclas de piano So pretty Oh my god Oh my god So pretty Oh my god So pretty Desculpa Opa Achamos um caminho aqui Hum E o que que significa esse caminho? Não tem nada aqui Acho que a música deu uma paradinha Começou e parou Que enorme esse Sol Com licença Senhor Sol Acredito que tem alguma coisa aqui que eu queira Ainda não sei exatamente Talvez eu queira apenas montar essa pokebola Mas não tenho peso suficiente Hum Hum Subiremos 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 Pera aí Puxei pra cá Não Tem nada lá Ok Subiremos Ah Subiremos 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 Será que eu tenho que Ah Ops Talvez não Consigo subir aqui Consigo Show Top Ah Olha esse buraquinho aqui Hmm Jeronimo Mentira I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter Acho que tem que pular de um lugar mais alto Probably But in the end Opa Ok Tem um espacinho ali It doesn't even matter Ok Boa luba Boa Pera aí Vamos tentar Ir por último No último aro Não dá Beleza É por esse daqui mesmo Que vai que a gente chega aqui e Não resolve Hang Hang Ok Ok Woo A gente tá subindo ou é impressão minha? Não, não é impressão não Olha que incrível Encaixe perfeito Nem acredito Eu tô vindo pra cá Porque pode ter coisas Ha Sabia Não posso passar Really? Então tá bom A gente vai A gente vai pra direita Beleza Beleza Hmm Então o jogo não tem confronto Mas tem uns puzzles Uns quebra-cabeça Ok Até agora eu tô tentando Não tô Aliás Não tô tentando interpretar muito Mas não sei Pra mim esses elementos Geométricos E De constelação Sabe Querem dizer alguma coisa Provavelmente vão dizer alguma coisa depois Hum Essas pedras não tem cores Precisamos Dar umas Dar uma cor para elas Ok Não cai Luba Não cai Tipo assim Não cai Sabe Sabes Não cai Sabes Ah Que susto A mão Cheguei na mão Verde Conquista alcançada verde Oh my god Guys It's happening Temos cipós agora Ao nosso lado Quero ver quem é que vai parar Gente Vocês viram que ela chora Quando faz isso É Eu tô tentando não interpretar Mas parece que o jogo Tá dizendo que O sofrimento dela Que tá Sei lá Não sei Sustentando Ou sei lá Não sei Ó Que verde bonito Não é mesmo Azul Azul esverdeado Verde azulado Ah a gente tá lá no começo As borboletas Braboletas Chegamos nessa parte aqui Voltamos pra essa parte Mas esse negócio aqui Não tava aqui antes O meu carro não funciona Ah ok Pegou minhas luz Ok agora funciona O meu K É porque eu aperto K Pra isso acontecer Mas eu falei o meu K Que bizarro Anyway Não é tão bizarro assim Luba Ninguém se importa Ok Vamos seguir adiante Pra derecha Consegui aqui Por baixo Passaram Por que vocês não me levam lá Ok Dois completos Ah Esse daqui São os easter eggs Viu Viu Acho que eu posso pegar Era aqui Não é Era por aqui Não era Acho que é descendo aqui Eu não posso mais descer E agora E agora Enfim Sou um fracasso Sou bem minha filha Obrigado Pra onde vamos agora Temos que ir para a esquerda Tudo bem São quantas cores será Quatro? Cinco? Chuto cinco Sério? Sério que eu não consigo pular isso daqui? Pra onde que eu vou Brother? Ah vou por cima Ok Beleza Sem problema E aí turma Como é que vocês estão? Vocês acham que eu vou cortar essa parte? Isso aqui é puro entretenimento Puro entretenimento Ahn Ela tá reconstruindo Desculpa Eu fico fazendo Eu não sei se ela tá reconstruindo O que o sofrimento destruiu nela Tirando Ok Tudo bem Aqui já mudou de cor Oh O que está acontecendo? Desnecessário E eles estão loucos pra quebrar esse daí também Desnecessário Ou não Achei que ia quebrar Mas estamos bem Ok Jeronimo Vou com o vestido Que bonitinho Os cogumelinho Leva a impressão de que não tem nada pra cá Que fofos Que fofos Nosso verde trouxe vida A natureza turma Isso é incrível Isso é beautiful Isso é amazing Ah, são os vasos Que Meio que Montam Sei lá Sustentam esse Esse quadrado verde aí Que apareceu lá na Naquela construção principal O que foi aquilo? Oh Oh My god Guys It's so crazy It's happening Perdão Jeronimo Tadinho Amigo 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 Somos amigos Viemos em paz Então cadê a sua pá Vocês se entenderam? Desculpa Onde é que ele tá, brother? Eu tô te vendo Eu estou Te vendo Tchepão Não era ele ali enterrado Ah, tá aí A silhueta dele Eu sei que você está aqui Ali, ó Mais os pássaros ali Os trecos voando Que parece que estão nadando Cristo Eu te vi na esquerda Te vi aqui embaixo da Hey Tu acha que isso aqui é o Tu tá de brincation Comigo Meu Deus Eu não decorei as coisas Rápido, rápido, rápido Gotta go so fast Desce agora Nossa, eu sou muito gênio De primeira Joinha Se você é de primeira Inclusive dá um joinha no vídeo Se você ainda não deu Vai Ah, tá aqui, ó Vem, amigo I can see you Ok Vamos prestar atenção no No padrão Ok Acho que é de boa Easy peasing Não é difícil não O jogo O jogo não é difícil Ele é bem mais Visual mesmo Parece uma Uma história interativa Quase Bem diferente História interativa Desculpa Análise nada a ver Uma maçã quadrada Brother Oi Tu tá com vergonha De me seguir É isso Surpresa Desculpa Tava sentindo foto De um amiguinho No jogo Não sei vocês Mas eu estava Vocês pararam pra pensar Que isso aqui É tudo um lado só Dessa floresta Que a gente acabou de chegar Uma coisa que eu quero entender Se eu fizer isso daqui De novo Cai fruta pra ele Ali, ó Uma pendurada E tem mais uma aqui Mas eu não consigo subir agora Ok Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Gotta go so fast Ahn Boa lubinha Come aí, amigo Eu vou te chamar de Jorginho Era uma vez Jorginho E Lubinha Os dois caminhavam Por uma floresta Quadrada Jorginho Fez amizade Com Lubinha Por que Lubinha Ele deu comida Jorginho O que você está fazendo Jorginho Que susto Oi Ok Que jogo lindo Vai se fuder Desculpa Eu não tenho paciência pra me censurar Que nem os meninos tem E sou eu que estou editando Então A gente tem que descer Eu só quero saber de comer Brother Que que foi isso Ele me imita Ok Estamos juntos E agora E agora Por que que eu estou voltando É É definitivamente pra lá Very cool Hum É alguma coisa aqui É alguma coisa aqui É alguma coisa aqui É alguma coisa lá em cima Tu consegue subir, Jorginho Sobe Boa Sobe Boa Mais um pequenininho aqui Boa Mais um Boa E sobe aqui Sabia Amazing Jorginho Você é incrível Obrigado por tudo Jorginho Prometo que vai ter Várias maçãs E se ele for um Shinigami Que adora maçã Já pararam pra pensar nisso Ok Jorginho Você fica aí embaixo E eu abro caminho pra você Viu Como eu sou legal Mas agora eu quero subir ali de novo The fuck aconteceu aqui Como é que tu subiu Ei Jorginho é forte Ai meu Deus Mano a gente tá caminhando muito Aqui Jorginho Mais uma maçã pra você Continua vindo Que eu provavelmente preciso de ti ainda Ah cai Ah aqui Tava tão triste Tava tão triste Jorginho Que a gente tava separado Ele rola Tu tá bem amigo Vem cá Eu acho que tem coisa pra cá Jorginho é muito bonitinho Tem uma maçã Pra você ficar alegre Pronto Vai dar uma indigestã daqui a pouco Se tu continuar desse jeito Mais um caminho Pera Antes Antes Ferrou Não vou conseguir voltar Ou será que Não era pra eu ter entrado lá E eu tô no caminho certo Só um jeito de descobrir Hello Hello It's me Bom, ele foi subterrâneo, certo? Eu não queria ter entrado aqui Vários Jorginhos diferentes Vocês são amigos do Jorginho? Desculpa, eu tô tentando matar vocês Só queria saber se ia acontecer alguma coisa Vocês viram o Jorginho por aí? Já falei pra eles Não sair sem me avisar Hello Ok, é basicamente o mesmo caminho, provavelmente E eu só tô Fazendo o caminho inverso Jorginho, que saudade Yes Jorginho, você tinha uma luz Esse tempo todo Meu Deus Lindo Ok, acho que agora A gente pode seguir pra cá Ah, falta uma Parece um Jorginho gigante Aqui eu provavelmente vou ganhar outro poder Eu acho Sabe Porque é igual aquela caixa Onde eu ganhei Essa caixa Onde meu vestido vira caixa Aliás Meu vestido é lindo, inclusive Droga Ah, ok Só pra subir Ah, eu fui aqui no meio Aqui embaixo Não Mas provavelmente não tem nada É Ok Seguimos indo Para o Oeste Supondo que pra cá Seja o oeste Enfim Será que tem algum motivo Das cores Se misturam Hum Toda vez que eu pulo Hum Vocês viram, né Ele só muda quando eu pulo Bem notado, Luba Bem notado Ok É isso que eu queria falar É isso que eu ia perguntar Será que tem alguma diferença Das cores se misturarem Ou mudarem Então tem As vermelhas Mudam Com o meu pulo Já vou ali pra cima Deixa eu vir pra cá primeiro É Eu vou ali pra cima Ok Ah Um Dois Três Ah, talvez eu não devesse pular ali Ah, tudo bem Tudo bem Ok Que isso Eu peguei alguma coisa Eu ouvi música Não peguei, né Ah, não Ok Ah Um easter egg ali Beleza Se eu não sou um gênio Ninguém mais é E a luz está lá em cima E a luz está lá em cima Ok, esse daqui é estável Ok, beleza Easy Easy Ou talvez nem tanto Aquele outro lá é estável também Beleza Já sei o que fazer Esse daqui da direita Ó Então a gente pula uma vez aqui Não Não dá no mesmo, Luba Ops Queria que ela pulasse pra cima Tipo Não fez sentido o que eu falei Queria que ela pulasse E desce pra ficar em cima Dessa caixa ali Mas tudo bem A gente conseguiu desse jeito aqui Só vamos Só voltamos Que eu acho que não dá pra voltar por aqui Eu vou ter que subir tudo Ai Ai Quebrar o vazinho Ai Show Easy peasy Easy game Easy life Geroniminho Ok Qual será nosso poder? Me diz que é voar Seria muito Muito tranquilo Pra continuar o jogo Seria fácil demais, aliás Não me faz voar É um Losango Agora eu quase voo Mantenha space Ok Eu meio que plano Beleza Beleza Entendi Entendi Eu quase dou um Pulo duplo aqui Que incrível Beautiful 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 Ok Não facilitou tanto Tá legal Show Temos mais duas luzes Quero que eu sou fast Quero que eu sou fast Quero que eu sou fast Fui Cristo Onde estou? Onde sou Quem estou? Deixa ela mudar Depois eu pulo Ah Ah ok Acho que eu tinha ficado preso Ah Quando tem os passarinhos Eu posso saltar desse jeito Beleza Beleza O que eu faço? Entrega as luzes agora Voltamos pro Pro saguão principal Pássaros aliás Pássaros aliás Yes Ai meu Deus Não acredito Ah Pra onde exatamente eu vou depois? Ah ok É meio óbvio Agora eu aperto espaço E consigo chegar Ok É isso que eu tenho que fazer Eu só fiz errado Não briguem comigo Você acha que eu vou cortar isso daqui? Isso daqui é puro entretenimento Ok Não Ok Agora eu corto Aê Difícil Luba Meu Deus do céu Ok A gente ainda está no Tamo 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 Beleza Beleza Não Não estamos não A gente não está no mesmo lugar Esses passarinhos voando em volta Eles conseguem me ajudar? Yes Espera mais uma vez aqui Ah Agora sim a gente chegou Ou não Desculpa Eu vou parar de falar Se a gente chegou ou não Opa Um easter egg Nem creio A gente está em um lugar Completamente diferente Agora que eu me toquei Pássaros Liberei-vos Yes Luba Espaço mais uma vez Tu consegue Tadã A gente tem pássaros sempre Aqui não Ok Ok Easy 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 Eu não estou procurando Muitos easter eggs Agora né Perdão Opa Eu acho que eu consigo Achei que eu conseguia quebrar Aquilo dali Aparentemente não Ok 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 Para o alto E avante Aparece caixinha Obrigado Esse aqui é um pouquinho mais tricky Droga Presta atenção Luba Ok eu sei o que fazer Beleza Aparentemente não Eu tenho que esperar sumir Eu acho A música está me deixando empolgado Ok Parece Boa Parece Boa E cuspi todo Valeu a pena Opa Que mágico Que lindo Lá atrás tem uma montanha com uma caixa também Só estou apertando espaço Ah eu achei que a gente ia liberar rosa Vocês viram? Ficou muito rosa o negócio Mais uma estátua Para de chorar Tá tudo bem Ai Mist Vem cá meu amor Vem A gente está jogando um jogo muito legal Outra estátua Aquela está saindo Aquela está saindo É um passaro gigante Eita Lembra quando eu falei que o jogo não tinha confronto? Só não pisa no teclado Mist O resto está liberado Não entendo Eles estavam me ajudando antes E aí Vai fazer o que agora? Gotta go Gotta go Gotta go Gotta go So fast Gotta go Gotta go Gotta go so fast Gotta go para onde Luba? Se eu der dois pulinhos eu consigo subir ali? Consigo Show Passaram Não grita assim Vai machucar tua garganta Brother Eu quero entender o que isso significa Que susto Ok Era pra cá que eu queria vir mesmo então Pulei Sem destino mas pulei Ah ok Let's go Gotta go So fast Eu posso Olha Eu posso me controlar Enquanto eu voo Eu achei que era tipo Só pra cima Reto Sabe Enfim Ó Uau Uau Cristo Olé Ele não sabe que eu tô aqui Ele não sabe que eu tô aqui Eu tô aqui ó Ou não Oiê Entendi Eu preciso usar o grito dele Ok Tem um cozinho embaixo? Não Beleza Para o alto e avante Ok Quando estamos no fundo do poço Só um lugar para ir Pra cima Yes Pra cima Pra cima do passado Peraí Pode ter coisa aqui Não, não tem Nope Nope Not Today Passatanás Desculpa Me ajuda aqui Passaram Obrigado Nossa Eu deveria ter virado Coisa ali Ok Caixa Beleza Será que isso é mais Uma analogia Para os problemas? Tipo A gente pode usar Os nossos problemas Que no caso É o vento Para atingir Os nossos objetivos Ok Mais um gritinho Para mim Vem Viu Sou muito esperto Até onde A gente vai subir Mano A gente está Bastante tempo Aqui já Escadinha aqui Até o topo Luba Até o topo Isso responde A sua pergunta O que? O que? O que? O que? O que? Por que ele voou Com a gente? Por que? Hum E que cor Que a gente vai liberar? Amarelo? Eu vi um amarelinho Hum Nossa A gente ainda Está subindo Meu Deus A gente vai para a mão Só pode Mas ok Descobriremos juntos Sem problema Sem problema Nossa Mas a gente estava Bem no fundo do poço mesmo Hein Cristo Ah não Vamos ser amigo A gente voou Junto Ai Preciso Que tu saia daqui Preciso Nossa Ele ficou muito brabo Voa Ok Eu preciso Ah Preciso fazer o sino tocar É isso Ele vai sair daí? Não Vou liberar os outros pássaros Aqui embaixo Ok Isso aqui nada significa Toca o sino Pequenino Sino de Belém Toca o sino O que eu faço Para tu tocar o sino Isso aqui de baixo Está balançando Não sei se significa Alguma coisa Ok Só ficar aqui Não entendo Eu acho que é ele Que faz balançar Então eu tenho que fazer ele Gritar de um lado E gritar do outro É isso? É isso? Eu acho que não Ou talvez sim Eu acho que não sei se é ele Eu acho que não sei se é ele Eu acho que não sei se é ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As luzes. Por um momento eu achei que faltaria. Luzinhas. Luzizinhas. Mais uma cor. Ó, tá vendo? Aparece amarelo. O roxo. Ali. A mão. Isso aqui é diferente? O roxo. Sabia. O azul. É azul. É azul. É azul. Acho que são as cores primárias. Verde, vermelho. Azul e amarelo. É isso, né? Azul. Conquista alcançada. Amazing. E agora tá chovendo? Geronimo. Agora tem água? Eu não posso me afundar? Ok. Meu Deus. Ok. 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 Estamos bem. Cristo, que que é isso? Que bonito. Saudades de Jorginho. Saudades. Cris. Ei. Voltei. Desculpa. Eu tirei... Eu dei uma pausa. Ok. Perdão. Vamos retomar o jogo. Tive que tirar a lente de contato também. Tava me incomodando, mas vamos continuar a jogar. Cris. Perdão. Ok. Onde que eu tô indo? Que que eu tô fazendo? Pra cá não tem nada. Brother. A gente pode voar aqui. Ok. Ok. Bele... Easy peasy. Tentando entender essas... Esses quadrados de água. Do nada. Ok. Foco luba. Boa. Esse é fixo? É fixo. A gente pode subir nesse daqui. Se eu conseguir. Já sei. A gente usa esse. Boa lupinha. Boa lupinha. Hummm. Vamos ver se a gente consegue chegar naqueles... Passaros. Ei. Eu apertei. Espacei. Agora vai. Fé. Jogo. O que que tu quer de mim? Sinceramente. Eu vou tentar mais uma vez. Aliás. Eu vou tentar até conseguir. Porque tipo. Nós não desistimos. Nunca. Mentira. As vezes a gente... Enfim. Devo lembrar você dos jogos que você desistiu do? Tá que pariu. Não dá. Não dá. Yes. Toma essa. Agora o que? A gente continua indo eternamente? Ah. Tem mais passados ali no canto. Mentira. Que mentira que eu não consegui chegar ali. Que mentira. Sem problema. A gente tenta de novo. Vocês acham que eu vou cortar essa parte também? Isso aqui é entretenimento. Ai ai ai. É por isso que eu gosto de fazer live. Sinceramente. Eu só não faço. Eu só não streamo mais por questões técnicas mesmo. Porque... Qualidade geralmente não tem ficado muito boa. Enfim. Eu acho que eu tinha que ir direto. Não. Acho que eu consigo agora. Boa. Mais um. Ah. Pelo amor da Virgem Maria. Sempre que eu tento... Ultimamente principalmente. Quando eu tento... Streamar. Sempre dá alguma coisa errada. A qualidade fica ruim. Ou é minha internet. Ou é minha placa de vídeo. Que inclusive eu já... Já estou providenciando uma nova. Já estou... É... Preparando um... Segundo computador para streamar também. Mas ai já é mais uma dor de cabeça. Voa. Eu não sabia que era para cá. Eu não sabia que era para cá. Eu não sabia que era para cá. Ah. Eu achei que era para cima. Enfim. Enfim. A gente consegue. É um easter egg. Vale a pena. Tudo vale a pena nessa vida. Não é mesmo. Mentira. Nem tudo vale a pena. Mas eu gosto de pensar que até as coisas que não valem a pena... Serviram para alguma coisa. Talvez eu seja... Otimista demais. É um problema. Não minto. Ok. Boa lubinha. Boa lubinha. Boa lubinha. Boa. Quase que a gente não pega. Ok. Então se eu quebrar aqui é seguro. Nossa. Eu não tinha visto esse negócio com água ali. Incrível não é mesmo? Conseguimos. Ok. Ah. Oi bichinhos. Hmm. Será que a gente não consegue subir naquele dali? Deveria continuar indo pelos altos. Pelos ares. Mas eu acho que... Acho que não. Acho que não. Tá tudo bem. Eu sei que eu já falei isso, mas... Esse jogo... Realmente traz paz. Impressionante. Hmm. Hmm. Ah, é água? Eu achei que era uma montanha. Não tinha nem reparado na água. Podemos voar. Oh! Não. Por que que eu não consigo chegar no outro lado? Eu tô sendo ruim ou não dá? Nossa. Agora eu passei. Sendo ruim. Pra variar, Lubinha. Como sempre. Ah! Faltou uma unha! Cês viram? A nail! Ok. Esse aqui não tem passários. Então tá tudo bem. Ah! Lembrei! Que jogo que... Esse jogo aqui me lembra. Nossa. Talvez vocês acham meio nada a ver. Mas me lembra muito Unravel. Hum. Só tem dois? Easter eggs? A gente pegou um já. Me lembra muito Unravel. A paz. A calma. O foco em história. Os puzzles. Ah! Tô mandando minhas duas luzinhas. E o que que é esse... Ah! Esse círculo aí é aquele sol do começo. Não é? Que seguiu a gente, eu acho. Nossa. Só duas luzinhas. Pelo amor de Deus. Tá bastante ainda, viu? Hum. Só que agora a gente tem água. Pode ser que tenha coisas novas pra fazer do outro lado. Não é mesmo? Maybe yes. Maybe no. Talvez sim. Talvez não. Em inglês. É, pra cá não dá. No problem. Vamos descer. Eu sinto que foi rápido esse mundo do... Azul. Não é? Esses pássaros aqui. A gente já veio pra cá? Ah. Vamos descer primeiro. Opa. Achei que eu ouvi mó estrondo. Acho que pra cá é que não dá, né? Ui! Girando. Aqui também não dá. É. Ok. Ok. Pra baixo. Água. Ó a tartaruga. Parece que é isso que a gente tá montando, né? Montando que eu digo traçando ali na... Nas luzes. Constellation. Onde é que eu tô indo? Cristo. Isso é novo. Olá. Meu vestido é uma caixa. Eu não tenho medo de usá-lo. Bichinhos. Vocês viram o Jorginho aí? Um pouquinho de saudade dele. Um pouquinho de saudade dele. Hum. Ok. Então vamos pra baixo. Opa. Hello darkness. Uma flor aqui se abriu. Música mudou. Progressão. Isso aqui é uma água ao contrário? É. Ok. Parece que teremos novos desafios à frente. Quebra-cabeças. Puzzles. De boa. Sou mestre de puzzles. Ok. Achei que o negócio ia subir. Pulei. Um barulho diferente da água. He. Ahn. Eu tento nadar pra baixo e não consigo, tá? Só pra vocês saberem. Tipo, ele só deixa eu andar... Pra um lado ou pro outro mesmo. E o que que é isso? Chegamos no impasse. Ou não. É assim que a gente vai pra baixo, Luba. Boa. 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 Observar. Tá vendo, ó. Nossa, é exatamente isso que eu quero dizer com... Quando eu digo que a maioria dos jogos hoje em dia, eles não te... Eles não te mostram... Como jogar. Eles falam... Como você tem que jogar. Isso me incomoda muito. Vocês viram? A gente passou por um túnel que tinha água no teto. Isso é o jogo falando pra gente que tem água em tetos. É como se ele tivesse... Dando pistas, sabe? Do que fazer. E a maioria dos jogos hoje em dia... Aparece uma... Sei lá. Um NPC aleatório no canto do jogo falando... Luba, Luba! Nesse momento você tem que usar... Sabem? Enfim. E agora? Me diz o que fazer jogar. Tô brincando. Ah... Vamos vir pra cá primeiro. Tem que ficar atento às pistas. Tinha um Mega Man que fazia isso muito bem. Tem um vídeo no YouTube que explica... Toda essa minha teoria. Minha teoria. Toda essa... Tudo isso que eu acho. Na verdade eu... Meio que... Assisti o vídeo e aí concordei com ele. Que bonito. Olha a música. Ai meu Deus. É como... Notas, turma. Que beautiful. Que beautiful. Eu tô indo pelo caminho mais difícil? Tô. Espera. Eu sei que dá pra subir ali. Mas vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Muito escuro. Eu não consigo ver nada. Não tem nada. Eu acho. Estamos bem. Estamos top. Stir. Vamos ver. Vou ter que empurrar os dois ao mesmo tempo. Ou um só. Ah. É um puzzle. Boa Luba. Se eu empurrasse os dois ao mesmo tempo eu não ia conseguir. Que bonito. Geronimo. Precisamos ir pra baixo ou pra... Eu não consigo usar o... A minha caixa. Quando eu pulo fora da água. Da água. Hum. Acho que não é pra baixo não. Tô persistente. Consegui. Ah. Ok. Não. Temos que xexecar. Ok. Temos que xexecar. Opa. Parece um caminho secreto. Não. Ok. Tudo certo. Com licença Jorginho. Mamãe está chamando. Vem jantar moleque. Ok. Tem uns passários. Hum. Eu preciso ir bem pro alto então. Hahaha. Fala sério. Faltou muito pouco. Yes. Achei que não ia dar. Show. Ops. Isso ai. Mas eu acho que era pra... Acho que é pra gente cair mais mesmo. Meu Deus. Duas luzinhas. Para um novo poder. Nem. Acreio. Vem pra cá primeiro. Tá gelado turma. Põe a japona. Wtf? Ops. Ok. Ela ocupa um espaço físico. Mas eu não consigo subir nela. O que faço? Ah. É óbvio. É óbvio. Óbvio. Eu queria ficar um pouquinho em cima. Mas acho que não precisa. É. Não precisa. Beleza. Queria fazer bonito. Opa. Hum. Hum. Acho que é isso. Ou não. Hum. Hum. Ah é. Só quando ele se mexe. Tentei subir. Não deu. Beleza. Eu vou esperar aqui. Daí eu pulo na hora que... Que ele se desfazer. The fuck? Que que eu to fazendo de errado? Sei que pode ser simples. Mas as vezes eu demoro. Pera. Eu acho que eu pensei certo. Mas acho errado. Ops. Ah não vai dar tempo. Era bem isso. Ha. É. Eu pensei certo e achei errado. Mas tá tudo bem. A gente conseguiu. Apenas 23 minutos. Só nessa parte. Tudo certo. Pode me elogiar. Pode me elogiar, tá? As vezes eu acerto. As vezes eu faço direitinho. Obrigado. Um minuto. Demos uma luz. Precisamos de outra. Só um minuto. Aí. Perdão, perdão, perdão. Mesma coisa? Hmm. Eu acho que eu vou precisar fazer uma escadinha. Porque ele fica parado no ar também, ó. Amazing. Mas aqui eu já não consigo subir sozinho. Então... Não amazing, Luba. Ok. Ok. Um. Dois tá bom, certo? Foi. Yes! Até que foi fácil. Oh. 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 Como é que é o Roblox morrendo? Oh. Qual será que a gente vai ganhar? Poder da água. Poder do gelo. Poder de... Congelar. Poder de... Andar sobre as águas. Sobre. Poder de nadar é óbvio. Nossa, é o mais óbvio possível, Luba. Eu virei um daqueles peixes. Pressiona espaço. Que imersivo que tá o jogo. Entendeu? Porque a gente... Desculpa. Mas realmente achei muito imersivo. Gente... Que incrível. O que que foi aquilo? O que que é essa bolha? O que que é essa bolha? Nada pra cá. Nada pra lá. Entendeu? Olha esse que bonito. Oié. Minota... Aiii. Nada pra cá Ah, luz Que estás a fazer, luzes Venha pra mim Cai Meu Deus Preciso de quatro Ok Vamos começar pra cá Deve ter uma em cada canto Sei que dá pra subir ali Mas vamos ver aqui primeiro Ok Tá ali Hum Hum Ok Não me parece difícil, na real Pássaros ali do lado Ok, talvez seja um pouquinho difícil 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 Porque tem peixe Boa Hum Agora a gente vai ter que meter uma diagonal aqui, ó Boa Achei que não ia dar certo Mas deu Luzinha Você é minha Pronto Ah, gente Desce por aqui, ó Ainda bem que eu nem tentei Vim por esse primeiro Tá vendo, ó Às vezes o segundo caminho É o caminho mais É o primeiro caminho Ha Ha Nossa, eu tô tão mais confortável Jogando Esse jogo de óculos Lente de contato incomoda muito, cara Vocês usam também? Meu Deus Hum Hum O que faremos aqui? Hum Ué Eu posso colocar eles em qualquer lugar? Porque se sim Eu queria que vocês ficassem aqui, ó Eles foram embora? Excuse me, what the fuck? Não posso passar pela árvore Hum 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 Nado também Se eu saio da água, eles somem, certo? É A luz tá lá, ó Tinha mais algum caminho pra cá? Não, né? Nope Ok Vou dar mais uma olhada Se não Se eu não achar nada Eu vou pros outros lados Talvez tem que fazer os outros primeiros Primeiro, sei lá Eu não consigo atravessar Brother Agora eu só preciso saber o que fazer com esses bichos aqui Ah Ok Eu só tentei sair da água E apertei espaço logo em seguida Eu não tinha percebido que eles me seguiam Um pouco ainda Eu acho que eles sumiam na hora Ok 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 Só que aqui eu preciso deles de novo Ah, eu abri caminho? Venham Venham Boa lubinha Meu Deus do céu A gente manda nesse jogo, turma A gente manda Tem um puzzlezinho que a gente não consegue fazer, viu? Aqui, como é que eu saio daqui? Ah, é pro lá, né? Urrr Ia fazer o caminho todo Acontece Tchau, filhinhos Sentirei saudades Ai, ai Passaros Esse vídeo Esse mesmo que você está assistindo agora É muito aquele vídeo que Você coloca pra dormir, sabe? Nossa, estão indo muito pra baixo Aqui, eu não posso ir mais Ele, ela deu a volta Não posso ir mais pra baixo Beleza Ok Ok Achei um Uma passagem Descemos É o mesmo caminho Hum Tem que ser de baixo pra cima É, é o mesmo caminho, Luba Não acho nada de especial Como é que tu se sente? Ai, ai, ai Quantas a gente já tem? Cinco? Estregue Oh my god Pra cá A luz é ali Não consigo chegar ali Nem por aqui Calma Vamos pensar Let's think Everybody Eu estou confuso E possivelmente preso Dá pra ir lá por cima Lá por cima Do mapa mesmo Porque aqui não tem nenhum caminho Que a gente possa fazer Opa Esquece o que eu disse Trancado Boa Pegamos Aqui, qual é a diferença das paredes? Não tem diferença visual nenhuma Eu basicamente Fiz um chute ali Ué Eu apertei espaço Ele atravessou Nossa, estou muito confuso Porque em outra Eu fiz a mesma coisa Não deu Mas ok Ok Agora Esse ovinho da Páscoa É de cima pra baixo E acho que tem um caminho Pra gente fazer Pelo lugar ali Que eu achei inútil Pode ser que sim Pode ser que não Se a gente achasse os Hum Eu esqueci desse caminho Vamos ver Vamos voltar lá Talvez eu tenha perdido alguma coisa Pode ser que tenha Pássaros ali embaixo E Se dá pra passar por algumas colunas Aqui ó Uma de boa É ó Eu aperto espaço Não dá pra atravessar Só naquela Só naquela primeira ali Mas tudo bem Tudo bem Discriminação Opa O mapa desceu aqui Ou não Ah aqui pelo meio Não Hum Aqui Boa Ok Ainda bem que eu voltei Adoro tomar decisões certas Não é sempre que isso acontece Passaros ali ó Ah eu consegui atravessar Risos Eu achei que não dava Ok Então o caminho que eu descobri Na verdade Não é tão inútil assim E é bem especial Eu sou especial Minha mãe disse que eu sou especial Boa Nem acredito A gente vai pegar o easter egg Nossa Se eu não sou o melhor jogador desse jogo Desconheço quem seja Uau Temos passaros aqui Pra nossa escapatória Amém Amém Eu peguei todas as luzes Eram quantas? Seis? Eu acho que era Adoro aquela sensação de Missão cumprida Sabe? É mais ou menos o que eu sinto Depois do crossfit Eu tenho seis? Faltam uma ainda Ah pra baixo não Aqui pra direitinha a gente já foi Então talvez seja pra cá Opa Vem cá Para Stop Right now Stop right now Oh my god Stop Temos um quebra-cabeça Hmm O que precisamos fazer? Chegar quietinho? Deixa eu descer devagar Que eu quero pensar Tinha uma plataforma aqui Não tinha? Nope Eu posso encontrar ela ao contrário Exato De primeira De fucking primeira Nossa que tantas luzes que eu tenho Eu tô me sentindo muito iluminado Sabe que Lucanus vem do latim? Aquele que dá a luz Quer dizer não aquele que pare De dar a luz Enfim Aquele que traz a luz É uma tartaruga É igual Ela vai iluminar o caminho pra gente É isso? Incrível Tartaruga tu é linda Tu tem uma cabeça de dedo Mas tu continua sendo linda É por isso que a gente não podia Vim pra baixo Porque era muito escuro Amazing Obrigado tartaruga Eu continuo com as minhas luzes Incrível Jerônimo? É a estátua Vamos pra cima primeiro Nada Nada mesmo Nossa eu queria muito ter um vestido assim Que vira um rochedo Que vira um submarino Achei que tinha alguma coisa ali Queria ter um vestido na real Lembro que a primeira vez que eu usei Alguma coisa Próxima de vestido Foi Uma túnica Na minha época de quase padre E era muito bom Se é que vocês me entendem Refresca muito Entendeu? Ok Uma escadinha Opa Dá um pulo digno aí né Obrigado Gente que incrível Como é que tu pode me levantar a estátua? Me poupar outra Outra Oh Oh Era isso Eu nunca tinha parado pra olhar No olho da estátua Olha ali Nossa Me arrepiai Ah Brother que incrível Conquista alcançada Amarelo Mantenha L Não sou eu que estou mexendo Passaram de novo Passaram de novo Agora virou um basilisco Eu não estou jogando Tá É tudo cutscene ainda Corre Gris Corre Não quer dizer nada Eu ainda não entendi O que o nosso poder Amarelo L faz Cristo Tô jogando L Água viva Ok Vamos seguir a luz Tô segrando L Não faz nada Ok Não é pra cá Aqui Ah É só seguir as plantinhas Boa Tô ouvindo Tô ouvindo sons De basilisco Só não olha Só não olha nos olhos dele E se for olhar Tem que ser através de um reflexo Daí a gente só fica petrificado E tá tudo certo Brother Que susto Esses peixes Tem alguma coisa aqui? Não Luz Lumos O Tevo Lux O Tevo Grand Lux O Tevo Viz Lux Saudades Tíbia Tio saudades de verdade Do servidor antigo O Tevo Viz Lux Era o efeito Era o feitiço de luz Mais forte que tinha Hum Ai meu Deus Só vai Só vai Só vai Só vai Cadê as luzes? Só tô indo Só tô indo Meu Deus Será que a gente deveria Arriscar ir pra baixo? Ai Que susto Corre Gris Eu tô jogando Dessa vez Eu tenho que apertar espaço Quando ele estiver perto Boa Boa Só vai Gris Só vai Tamo chegando Tu conquistou muito Não é aqui Que tu vai Dar Tchau Eu tô arrepiado De verdade A gente tá jogando Eu achei que era cutscene Só vamos Só vamos Tortuga Yes Amém Linda Brother Quero sair daqui Não gostei da água Ok Tô de boa De água Já tomei banho Hoje Minhas luzes Minhas luzinhas Tem um easter egg Lá em cima Brother Do nada Dá esses sons Mano Que agora que eu entendi Provavelmente é checkpoint O que que o Ellie faz? Ela respira fundo E olha pra baixo E é isso Não entendo Ok Aqui foi onde a gente pegou O nosso poder Ali embaixo De Nadar Certo? O easter egg era pro outro lado Ou Achei que dava pra subir Nesses vasos Mas não Ok Sem problema Apagou Mas aí Ok Só prestar atenção Luba Pula na caixa Boa Boa Eu queria muito entender O que que o Ellie faz Mas ok O Ellie que eu digo É porque ele mandou Logo depois que a gente Liberou a cor ali Amarela Apareceu isso pra gente Pra gente fazer Mantenha a Ellie pressionada Só que um dia a gente descobre Turma Um dia One day One day at a time Cause you had a bad day O que exatamente eu faço aqui? Que bonito Vocês viram a cena? Parecer aquelas cenas da Dreamworks Sabe? Com carinha na frente da lua Parecia assim, tá? Bem bonito Brother, onde é que eu tô indo? Onde sou? Quem estou? Opa Pra cá não? Pra cá também não? Ah, é uma cachoeira A gente consegue subir, né? Yes Eu sou uma magicarpa agora Ou só uma carpa mesmo Tudo bem De qualquer maneira eu tô feliz Oh Eu não sei o que que eu tô fazendo Mas Tô tirando coisas do chão Eu queria um pouquinho de luz Que eu realmente não tô enxergando nada E antes que alguém fale Não, o L não acende nada Olha esse suspiro que ela dá quando eu aperto, mano Nossa, essa frase soa muito errada Parem Eu realmente não consigo ver Me dá uma luz aí Me dá uma luz aí E aí? Oh Por que que eu não tinha pensado nisso? Próter, onde sou, quem estou? Hum Hum Vamos subir na cachoeira Nossa, agora eu me lembrei de Celeste Eu posso ficar em cima? Não Ok Só posso nadar Peraí Pode ser que tenha alguma coisa pra esse lado Ou talvez não Vocês acham que eu testei o suficiente? Eu também acho que não Só se for possível passar dessa torre Não é Não é Não é Beleza Agora eu testei o suficiente Tá Vamos na cachoeira Boa Opa Pensa que legal que seria se tivesse isso aqui na vida real Tipo Umas piscinas Flutuantes Que a gente nadasse De um lado pro outro Hum Vou pra cá primeiro Achei que ia quebrar Opa Não posso ir pra cá Também não Tudo bem Nem queria mesmo Mesmo Minhas luz Nem vi o que montou direito E agora A gente já foi pra baixo Já foi pros lados Já foi pra cima E agora Continuamos não podendo passar pra cá Acho que tinha mais lugar pra esquerda Pra gente explorar Ou mais na água também Eu tenho essa impressão Enfim Vamos subir Alguma coisa pode ter mudado aqui Tá de noite Tipo Não que tivesse de dia antes Mas tipo Mudou É Tem muito mais coisa ainda Brother Subindo pro céu agora Que que é isso? Meu Deus Esse vagalume Tá Mostrando coisas Que antes não existia Meu Deus do céu Tô no mundo invertido Agora Isso aqui são pássaros? Mais um Direita sempre Eu realmente tô no mundo invertido Nem creio Será que é tudo igual Só que ao contrário Acho que não Jesus Passaram os amarelos Cês viram que bonito Cês viram que bonito Cês viram que bonito Eles vão aqui primeiro Aliás Vamo lá Vamo lá Primeiro Lá parece mais Tá escuro Vagalume Onde estás? Meu suspiro Não chama ele Ai Opa Cadê o Demogorgon? A gente veio aqui pra matar ele É isso Turma que bonito Turma que bonito Mano Hum Deixa eu pegar eles de novo Não deu certo Eu consigo pegar esse amarelinho? Não Ok Ah boa A gente vai na cachoeira Esse jogo Tem que ganhar um prêmio Tipo Tem que ganhar um prêmio Qualquer prêmio já vai me fazer feliz Fiquei muito feliz quando o Celeste ganhou Melhor jogo indie Foi isso que o Celeste ganhou Fiquei muito feliz Droga Achei que dava pra ir pra aquele lado ali Mas aparentemente não tem nada Uh Ok Ah Dá pra quebrar aqui Show Vagalão Mostre-me Boa Era isso que eu queria E agora como que eu chego naquele Passaram ali Aqui tem passarinhos Se precisar voltar tem mais vagalume ali Aí é top hein Pera Talvez eu precise pegar ele agora Vem comigo Não some Que eu acho que tem coisa lá em cima Aqui Boa Mostra mais Obrigado Mostra mais Obrigado Mostra mais Obrigado Sabia Quando eu jogo a caixa ele some Era bem isso que eu queria Passaram É Vagalumizaram Duas luzinhas Duas luzinhas Ok Uma em cada lado Provavelmente Direita sempre Vamos lá Opa Aqui é pra eu ir embora Olha o Pac-Man ali Nossa que peixão hein Olha os pavão Barra cisnei Isso aqui é um pavão de certeza Mano Que bonito Apaixonado por esse jogo Puta que pariu Não consegui atravessar aqui Por que Pavão tu faz alguma coisa Acho que não Brother Vocês ainda estão achando o jogo interessante Por que Pra mim Eu só Eu continuo me surpreendendo Talvez Como eu não assisti Ninguém jogando Eu não sei dizer Mas Não sei dizer Se é um jogo Pra jogar Ou pra assistir Sabe Ou pros dois Deixa eu pegar Os passarinhos De novo aqui Pera Vamos ver O que tem pra cá Primeiro Uma luz Top Vem Ok Força hein É Não foi força suficiente Mas eu acho que não dá Acho que eu tenho que vir pra cá E aí fazer meu caminho ali pra cima Ok Que que foi aquele bicho Que que é isso Parece um Arco-íris sem cor Que tá saindo ali do pote Ok O que aconteceu Gravidade mudou Meu Deus do céu Eu tô ferrado Eu sou péssimo nisso Ai meu Deus Ok Ok Eu acho que a gente tem que mudar a gravidade de novo agora Ah tem que quebrar Ok É tem que cair mesmo Opa Ah tudo bem Eu sou muito ruim Ao contrário Sou muito ruim Ai lá vamos nós de novo Ainda errei o pulo Ah não Ok Aqui a gente quebra Opa Tem passários aqui Vem comigo Boa Ok Eu achei que a gente tinha que Voltar por algum motivo A luz tá ali Ah meu Deus Tem que quebrar Ok Ok beleza Ah De alguma maneira a gente tem que ir pra cima Ok Ok Easy Ok Eu sei que eu fico falando ok Desculpa não quero ser chato Hum Ah Ok eu acho Pera ai Era isso? É Não era isso Ou sim Era sim Quer dizer Não era não Eles continuam comigo? Não Era isso que eu temia Eu posso vir por aqui também Mas qual a vantagem? Não tem vantagem nenhuma Pavões me ajudem Se a água passa por ali Eu tinha que poder passar também Né? Ai Talvez voltar seja o caminho Mas eu não entendo Como que voltar ajudaria Tá vendo? Beleza Ah Pera Eu tô viajando Esses passarinhos aqui Com certeza é pra subir ali Não 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 alcanço De jeito nenhum alcanço Suspira É Nada adianta É Estamos presos Pera Eu queria enganar A gravidade Sabe Mas não tem como Realmente não tem como Enganar a gravidade Luba Ah fala sério Ah fala sério Eu não entendo A necessidade Desses pássaros aqui Ah é uma cachoeira Isso aqui é uma cachoeira Aqui Agora eu entendo A A necessidade Dos pássaros Pronto Prontinho Prontinho Temos uma luz Vou pegar mais uma Provavelmente no outro lado Óbvio É o único lugar que tem pra ir Eu adoro que o jogo Ele vai Abrindo áreas Sozinho E Conduz a gente A ir direto pra essas áreas Que é tipo Esse lugar aqui O vagalume Entendeu Esse tipo de coisa Tem nada aqui também Ah achei que tinha alguma coisa Sei lá Embaixo desses trecos azuis ali Isso aqui Vamos por aqui O jogo está muito mais bonito Colorido Viu Queria dizer isso Feliz por liberar as cores Olha Tipo Uma lâmpada natural Sei lá Luzinha 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 Hum Esse lado aqui parece maior Mas maior não significa mais difícil Ok Nada desafia a gente Boa? Boa? Desculpa Desculpa Estava curtindo a música mesmo Não queria Atrapalhar Não Diz que eu desci tudo isso em vão Pro lado errado Possivelmente Luba Eu estou muito concentrado Boa? Eu só não sei para onde que eu estou indo Voltando no caso Muito bom Olha Está acendendo Easter Egg Nada mal Agora como que eu volto? Help Pra cá não é, né? É Não Não Eu acho que eu estou jogando esse jogo há muito tempo Eu achei que a gente ia fazer um episódio só Mas Sem condições Eu estou gravando já Há o quê? Quase três horas Quase três horas? Acho que é mais ou menos isso Ok Espera aí Ah não A gente não veio para esse lugar aqui antes Eu falei voltando Mas a gente não voltou É novo É tudo novo Vem comigo, passaros Agora força Não, 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 não Droga Droga Fui fazer um negócio Mas Logo Instantaneamente Depois que eu tomei a decisão Percebi que não era Que não era para fazer aquilo Que eu queria fazer Anyway Aqui, ó Isso aqui é uma plataforma Beleza Eu não tinha entendido antes Ok Boa Luz Mais fácil do que eu pensei A gente até pegou um Easter Egg Easter Egg Easter Egg Onde que vai essas luzes? Aqui Boa A gente vai ter uma coisa nova E o que que é agora? Mantenha a Ellen Agora sim Agora sim Agora sim O nosso coisa O nosso L funciona O som que ela fez na hora O som que ela fez na hora Desculpa Aqui, ó A gente vai cantar aqui Abriu Passaros Abriu Passaros Ah, é verdade A gente tá no mundo Invertido aqui Hum, como que eu pego Aquele Easter Egg Ops Luba, pelo amor de Deus Provavelmente era bem fácil Acho que eu tinha que dar um Drift ali Nada a ver com Drift Não sei por que que eu escolhi essa palavra Ah, isso aqui não é água Show de bola Vamos tentar a tua habilidade nova Então, que tal Pode ser Pode ser, então Oh, meu Deus Ah, não é um Easter Egg Isso é um bicho muito, muito estranho Oh, meu Deus Vem comigo Jesus Eu não sei mais Nem o que que tá acontecendo Fica comigo, aranha O que que eu peguei? Uma luz? Uma luz! Não tinha nem visto Ai, brother Esse jogo Fomos surpreendidos novamente Eu não posso cantar aqui? Não Não posso cantar na água Que discriminação Ah, fala sério I tried so hard And got so far But in the end Opa It doesn't even matter Por outro lado Eu não sei por onde é que eu tô indo Eu só tô Só tô andando Eu já me perdi do mapa Mas a gente sempre acha o nosso caminho Nesse jogo, pelo menos As vezes ela solta um que não dá pra entender Alcançou É uma braboleta Pode descer, braboleta Obrigado Pode subir, braboleta Obrigado Agora é uma carochinha Pode descer, carochinha? Quer dizer Isso Gravidade está ao contrário Eu me confundo É sério O que eu faço? Ah, tem Aqui é maior No caso, Lubinha Opa Ok A gente vai pra esse canto aqui E depois esse canto aqui E Péssima escolha, Luba Péssima escolha Mas é mais ou menos isso Só foi um erro De cálculo Go Acho que agora vai Uh, na meiuca Aliás No cantinho E aí Quero cantar em tudo que é lugar agora Hum A luz Me joguei Que bonito Prontinho Mano Já disse Mas repito Eu fico em silêncio Assim Porque eu estou curtindo Mesmo Espero que vocês não se importem Mas eu realmente estou gostando muito do jogo Só estou seguindo Aqui eu estou voltando Né É Aqui eu estou Naquele meio Quando eu cantei pela primeira vez Será que eu tenho que ir mais pra Pra esquerda? Aqui eu já peguei o poder Música parou Parece que eu ouvi tipo um relógio Aqui Aqui eu não fiz as coisas É, definitivamente não As flores se abriram Ali ó Boa Não sabia pra onde Exatamente Vim pra cá Pera Ótimo Dona Flor Muito obrigado Mas eu vou pra cá primeiro Tá bom? Nada Vou pra cá Não posso ir pra lá Opa Passarinho Tem pássaros dourados lá É Pra cá não tem O que fazer Enfim É pra baixo mesmo Jesus Só pra cair mais rápido Opa Peguei pássaros Uma luz É aqui mesmo Pronto Meu Deus Mais iluminado que eu Não existe Ah, também não dá Eu não aprendo É porque assim O jogo não é exato Em dizer Que tem umas colunas Meio opacas E tem outras Que são cheinhas Mas A gente já atravessou As cheinhas Antes Então Ê Que bonito Parece um bichinho De borracha Às vezes Ai que não Não Exatamente Ops Achei que não dava Pra subir Sempre dá What the fuck Foi isso Não me diga que eu tenho tempo Provavelmente Got to go so fast Got to go so fast Got to go so fast Got to go 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 Tá sumindo Tá sumindo Got to go so fast Mano A gente tá Acima da lua Essa é a altura Ok Ok Estava chechecando Ok Aqui eu só vou Tá voltando Ou não Abram minhas flores O patinho de borracha Comanda Nada de mais Opa Aqui teremos Algo de mais Olha Que ladril chegou Por que que não tá acendendo? Não é o suficiente Boa Isso é muito ruim De cabeça pra baixo What the fuck O que aconteceu? Ae Vamos acender Que ela tá ali Só chegar mais perto É GG E agora a outra aqui Foi E agora? Ah O objetivo é chegar No lado esquerdo Ok 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 E agora? Eu sou um gênio Eu sou um gênio Apenas Só isso que eu queria dizer Trocamos Parece princesa da Disney Mais uma luzinha E agora? Eu acho que foi todas Daqui de cima Não é possível Que tenha mais coisa aqui Geronimo Geronimo Se eu continuar aqui Só vou andar em círculos Eu preciso xexecar Preciso xexecar Vocês sabem muito bem disso Ok Vamos ali pro meio Voltar todo o caminho Mas tá tudo bem Tá tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que bom Eu também Só com um pouquinho de fome Que eu não jantei ainda E eu só almocei uma vez hoje Então Então tá errado Não é pra cá Jogo Por que que tu tá fazendo Jogo comigo? Hein? Enfim Como é que vocês estão? Vocês acham que eu vou Cor... Meu Deus Onde sou? Quem estou? Onde sou? Eu nem sei se a gente está Indo pro lado certo A gente tinha que ir embora daqui Não? Ok Mais passários Mais passários Ué? Ah tá Pra esquerda Ok Eu vi Ok Peraí 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 Que que é isso daqui Ok Oh my god Ok Como que a gente Meu Deus Eu amo minhas luzes Eu amo minhas luzes Ó a pokebola Desculpa Parecia E lá vamos nós de novo Galadriel Que susto Acabou de subir na mesa Olha o rabo dela Isso parece um caminho Que a gente pode seguir Como que a gente sobe ali Já vi Cantando Porque quem canta Seus males espanta Minha mãe vivia falando isso pra mim Pra tentar justificar a cantoria Linda dela Mesmo de ela estar vendo esse vídeo Lobo O que que você está fazendo Acerta Pelo amor de Deus Não vai Mas não vai Se eu cantar Cês me jogam mais forte Pelo amor Da virgem Maria Aê Oh Ai não me disse que é o basilisco Meu Deus do céu Ele está mais horrendo Que antes Viu parece um rosto Esse rosto é ela Eu imaginei Nosso pior inimigo A gente E aí Me larga Estamos jogando E nadando Por que que eu não estou Na minha super forma A estátua já estava Quebrada Que foi galã Que foi galã Quer dar eu ir pra turma Ela não aparece Só o rabo Deita Deita Achei que eu tinha perdido Meus poderes Mas não Nossa É como se fosse Um conquista alcançada É como se fosse Sepultamento Sei lá Pra cima O que que é pra eu fazer Ah ok Eu posso Esqueci Como é que o jogo Funciona Perdão Achei que eu não ia conseguir subir Ops Podia ter easter egg Tá Ai Olha um pedaço de cabelo Basilisco O que que tu fez brother Petrificou Virei pedra mesmo Literalmente Oh Perdão Gala Me ajuda A mão Viu Minha voz é o poder É o começo Minha voz é o poder 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 Ui, me arrepiei Ui, me arrepiei Ui, me arrepiei Eu tô todo arrepiado Eu ainda não sei dizer exatamente o que eu acho que significa Eu não sei dizer se essa pessoa na estátua é ela mesma Fisicamente Enfim Não sei se Como é que eu posso dizer, se ela se reencontrou, se ela se reconstruiu, se ela Enfrentou os próprios medos Só sei dizer o que que o jogo faz eu sentir Ok, pera Ok, esse final, ela caminhando meio que pro nada Me deixou um pouco Eu acho que Primeiro de tudo, o que que vocês acham? Do jogo, da história, do que que vocês sentiram, o que que vocês interpretaram e tal Esse final, como eu falei Ele me traz paz Faz Eu vejo ela lutando por isso, lutando por paz Só que esse final, ela indo pro Pro nada Pra luz Quer dizer o que? Que ela Superou as suas dificuldades Ou Se ela morreu Se ela finalmente Se deixou ir Não sei, eu só tenho mais perguntas Mas o jogo é Incrível Incrível Agora eu sei responder É um jogo pra jogar Não só pra assistir É um jogo pra jogar Tá 30 reais na Steam 10 minutos É, 10 reais por hora De De tempo Mano Gris é uma jovem esperançosa Perdida em seu próprio mundo Que lida com uma dolorosa experiência Sua jornada pela tristeza se manifesta em seu vestido Que concede a ela novas habilidades Para navegar melhor por sua realidade desbotada Ao longo da história Gris evolui emocionalmente E passa a ver o mundo de outra forma Revelando novos caminhos Para explorar com o uso de suas habilidades Thanks for playing A gente que agradece Pelo jogo Incrível 10 barra 10 Top Topster Conquista alcançada Fim Ok Continuar O que acontece se a gente clicar em continuar Sendo que a gente já acabou o jogo É pegar os easter eggs Será? Provavelmente Ah não É participar É ver a cutscene de novo Provavelmente Ok Entendi Beleza Beleza Acho que o que eu posso dizer É que vale cada centavo gasto no jogo Toda a experiência é muito bonita Eu tô jogando ele há Quase três horas e Não me arrependo nem um pouco Foi como Ver as suas Emoções com Cores e formas diferentes Eu acho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquecendo do joinha Se vocês curtiram De se inscrever Pra fazer parte da turma Como sempre Aquele beijo pra quem quiser Falou